e aí pessoal do hardware se você está em dúvida e viu na internet cartão de memória microdrive ou pendrive alguma coisa nós vamos fazer o teste se o cartão de memória microdrive realmente vem com a quantidade correta que diz que vem ou se é mais uma versão falsificada para enganar a gente já abrir aqui então a gente vai tirar aqui ele vem com o adaptador de micro sd para sd vai dar para mostrar que pertinho tem uma versão que a gente escolheu aqui é classe 10 e aí a gente vai usar esse adaptador pode até limitar um pouquinho a velocidade mas quem que importa a gente testar se realmente ele tem a capacidade que diz que tem então é que a gente vai lá o computador fazer o teste sei pessoal já está colocado aqui no adaptador para a gente transformar em usb eu vou espetar aqui no computador já reconheceu que já abriu e se a gente observar aqui a clicar com direito propriedades olha aí apareceu como 29 giga então aparentemente aqui o microdrive aí vem com a quantidade correta mas para a gente saber se isso aqui é real se não tem nenhum programa nenhum modo de views aqui uma modificação para enganar a gente com respeito à quantidade nós vamos baixar um programinha aqui então vou colocar um link aí para vocês na descrição do vídeo aqui vai fazer o download do h2 test h2 test w aqui 1.4 você vai baixar abrir o arquivo aí chama no executável aqui está em alemão ou inglês então ele já está rodando aqui e pede para selecionar o alvo a gente vai selecionar o alvo aqui a unidade de usb 2 pontos que foi o que a gente colocou dá um ok aqui está perguntando se você vai usar todo o espaço para o teste né e aqui nós vamos escrever para escrever para fazer a escrita gravar dados lá dentro e verificar se tudo está correto então clicou aqui só a gente esperar aí até acabar esse baita teste então se independente do tamanho do seu pendrive pode demorar bastante nosso caso aqui do microdrive 32 gigas tem que aguardar um pouquinho aí 33 minutos até o final tá aí pessoal acabou terminando aqui né passou-se 32 minutos de verificação né 32 de escrita 26 de verificação demora um pouquinho mesmo tá mas aqui o teste finalizados sem erros e aí eu temos a velocidade de escrita de 15.1 mega velocidade de leitura de 18.5 mega então aparentemente está tudo ok o nosso cartão de memória da microdrive aprovadíssimo aí então é isso você está em dúvida sobre comprar ou não comprar cartão de memória 100% aprovado assim que nós tivermos em mão com algum exemplar do pendrive a gente pode testar também para dizer para vocês se é bacana se funciona direitinho se não estão tentando enganar a gente é importante você gastar o dinheiro com coisas que realmente vale a pena é isso aí galera chama no like aí se inscreva no canal estamos aí